Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química, mas antes não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Bom, essa questão ela faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem se você quiser conhecer um pouco mais sobre este curso, o link dele está na descrição deste vídeo aqui no YouTube Olha o que diz esta questão Qual o número de moléculas em 0,5 mol de dióxido de carbono? Quando a gente faz a relação entre número de moléculas e número de mols, você sempre pode partir do princípio de que em 1 mol você tem 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas e não importa de que substância você esteja falando, é sempre 1 mol está para 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas Como a gente está falando de dióxido de carbono, a gente só vai complementar aqui, ó, de CO2 No entanto, a questão quer saber não em 1 mol, mas em 0,5 mol, qual que é o número de moléculas que a gente tem E para você descobrir o número de moléculas que você vai ter de CO2 aqui, você vai fazer uma regra de 3 Você vai multiplicar o x pelo número 1, x vezes 1, coloca o sinal de igual e faz a multiplicação entre 0,5 e 6 vezes 10 é 23 Aí vai ter 0,5 multiplicado por 6 vezes 10 elevado a 23 x vezes 1 vai ser igual a x, meio que é 0,5 multiplicado por 6 vai dar 3 E aí você só mantém o vezes 10 elevado a 23 Então, x é igual a 3 vezes 10 elevado a 23 Moléculas de dióxido de carbono Tinha uma forma de você observar, na lógica também, que o valor seria esse Por quê? Observe bem, de 1 mol eu desci para 0,5 mol Eu multipliquei? Não, eu dividi por 2 o número de mols que eu tenho Não foi? De 1 para 0,5 eu dividi por 2 Logo, de 6 para x eu também teria que dividir por 2 6 dividido por 2 é 3 Então, 6 vezes 10 é 23, dividido por 2 dá 3 vezes 10 elevado a 23 Belezinha, pessoal? Basicamente é isso, nós já chegamos na resposta correta para essa questão E terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula Espero que tenha compreendido o passo a passo da resolução dessa questão Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui E de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais Para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais A gente vai se encontrar numa próxima videoaula Um forte abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!